Ela, como eu comentei mais cedo, foi uma das primeiras signatárias da primeira página do abaixo-assinado, que levou ao entusiasmo dos colegas mais jovens a aderir também em 2003, quando iniciamos a campanha mais direta, junto à sociedade, ao Congresso Nacional, pela aprovação da Lei do Cal. Quando nós fechamos o anteprojeto de lei entre as cinco entidades e alguns arquitetos ilustres emprestaram seus nomes, seus prestígios a essa causa cinquentenária. E que tem a Rosa como uma personagem de toda essa história. É outra testemunha ocular da história que está aqui presente, além do Miguel, hoje. Bem, a Rosa é uma das mais renomadas paisagistas no Brasil. Formou-se em 1955 pela FAUUSP e trilhou o seu caminho brilhante na história do paisagismo brasileiro. Na faculdade, sua turma foi a primeira a atender a aulas de paisagismo do professor Roberto Coelho Cardoso, arquiteto recém-chegado da Califórnia, adquiriu a linguagem de desenho urbano de Burle Marx, a intuição da arte. Projetou jardins de residências, trabalhou no desenho de parques, praças e também no primeiro plano paisagístico de São Paulo. Entre suas obras de maior destaque estão a reforma do Vale do Anhangabaú, concurso público, e o projeto paisagístico do Parque da Juventude, na cidade de São Paulo, esse último, premiado em 2004, na Bienal de Quito. Rosa Clis é fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, foi, inclusive, responsável pelo primeiro Congresso Internacional de Arquitetura Paisagística no Brasil, nos primórdios da ABAP, e autora do livro Parques Urbanos de São Paulo. Mesmo depois de 50 anos de atividade profissional e, por causa, Clis continua com a mesma paixão que transforma paisagem e arte em todo o Brasil. Bem, para a nossa satisfação, então, a Rosa, e eu passo a palavra para ela para falar um pouco sobre sua formação, sua trajetória profissional, sobre o ensino de arquitetura e as suas expectativas e sugestões para o conselho que ajudou a fundar. Por favor, Rosa. Muito obrigada pelas palavras. Mas eu quero dizer a vocês aqui que eu sou muito emocionada. Esse plenário, retrato desse nosso grande país, esse Brasil tão grande e amado, me emociona, realmente me emociona. E estou muito contente de poder vir conversar com vocês todos. E eu pensei bem, o que eu tenho para contar para vocês? As minhas obras estão aí, estão nos livros, estão no Google. E eu queria contar um pouco da minha atitude frente ao meu desenvolvimento profissional. E a história toda começa que eu fui convidada a partilhar com o arquiteto paisagista francês, Michel Hessler, de um evento na Universidade Diego Portales, em Santiago, no Chile. Foi-me solicitado que déssemos entrevista para o jornal O Mercúrio, que oferece uma revista semanal com matérias de arquitetura e decoração. A jornalista que me entrevistou estava bastante preparada para tal, pois havia consultado o livro com os meus trabalhos e teve perguntas absolutamente pertinentes aos projetos. A cada solicitação para que eu falasse sobre um dos projetos, eu iniciava com a descrição da demanda que havia sido feita. Em seguida, completava com questionamento a referida demanda e finalmente apresentava a proposta adotada. Num certo momento, ela me pergunta, sempre lhe deixa nascer o que quere? Sempre deixam fazer o que você quer? Aí eu respondi, se não deixam, os deixo. Se não deixam, eu os deixo. Quando eu recebi a revista, já em casa, abri nas quatro páginas da entrevista, uma lindíssima matéria com uma foto pessoal muito bem tirada e ilustrações dos meus projetos. E a capa, o nome do artigo, A Paisagista Rebelde. Foi, então, que eu me pus a pensar nesse tema e fui buscar na minha trajetória os momentos de questionamento, as demandas que me têm sido feitas e os enfrentamentos que eu me tenho proposto. Daí esse elenco de casos que começaram nos idos dos anos 60 e que passarei a relatar. Parque do Morumbi. Um contrato sui generis e um distrato inédito. 1966, gestão, prefeito Faria Lima. Rua Major Sertório, onde era o meu escritório. Ao chegar ao escritório, o Sebastião me passa um recado, alertando-me que para ele parecia um trote. O Faria Lima havia ligado e queria falar comigo. Não era trote. E eu falei ao telefone com o prefeito, que ele era do gênero, ele pegava o telefone e falava no telefone, não dava recado, que me pediu para comparecer a uma audiência em seu gabinete. Na data e hora aprazadas, lá estava eu. Numa sala com uma enorme mesa, toda ela tomada por senhores secretários, diretores, engenheiros. Gente, em 1966, eu tinha 34 anos. O prefeito, então, me comunica que estava preparando um plano para tornar São Paulo uma cidade verde. Aqui vale lembrar que a senhora do presidente Lyndon Johnson, naquele momento, estava empenhada em uma campanha similar nos Estados Unidos. Faria Lima estaria buscando um Green Finger, como ela chamava, para São Paulo. Dirige-se à mesa e lhes pergunta como o arquiteto Rosa poderia colaborar com a prefeitura para poder participar desse projeto. Silêncio total. Ninguém tinha proposta para oferecer. Foi aí, então, que o prefeito sugeriu que eu colaborasse como cidadã, o que vale dizer sem receber honorários. Ligeiramente surpresa, sem muito tempo para elaborar a resposta, eu lhe disse que, infelizmente, eu não poderia atendê-lo, pois na mesma condição em que eu ali me encontrava, haveria mais de uma centena de arquitetos na cidade que poderiam colaborar, e eu considerava a falta de ética aceitar esta função. Despedi-me e voltei para o major setório com o relato do evento para o espanto do Vladimir, que era meu marido, que era arquiteto também, meu companheiro, esposo e sócio. Segundo ele, eu não deveria ter agido dessa forma, respondendo com qualquer... rompendo com qualquer novo contato. Pasmem, mas não demorou muito tempo para que eu recebesse esse novo telefonema e que uma nova audiência fosse marcada. Ao chegar à reunião, o prefeito me informa. Agora, eu tenho um projeto para oferecer, o Parque do Urumbi. Depois de tomar conhecimento, eu desculpo, do projeto, eu me dirijo a ele. Senhor prefeito, eu gostaria de sugerir algumas condições. A senhora vai ainda impor condições para ser contratada? É preciso assinalar que a prefeitura não possuía até então um órgão de planejamento de projetos de parques e áreas verdes. Esse assunto estava vinculado à Secretaria de Obras e Serviços na Diretoria de Parques e Cemitérios. Senhor prefeito, eu gostaria que esse projeto fosse o início de um setor de projetos de parques dentro da prefeitura. O projeto deveria ser elaborado no recinto da prefeitura e ter como colaborador um arquiteto que deverá ser contratado especificamente para dar início a esse setor. Esse arquiteto acompanharia, então, a implementação do parque. Foi assim celebrado um contrato sui generis com o Departamento de Urbanismo. O contrato rezava que, além da elaboração do projeto, a contratada deveria entregar à prefeitura três mesas de desenho, três banquetas e três luminárias. E assim foi elaborado o projeto do Parque do Morumbi, hoje Parque Oferdo Volpe, com a colaboração da arquiteta Maria Magdalena Ré e o recém-contratado arquiteto da prefeitura, Carlos Velker. A área era um resquício de mata natural que havia sido poupada quando da urbanização do bairro do Morumbi. O projeto foi baseado em um inventário minucioso da vegetação existente, elaborado pelo botânico Helmut Schlich, diretor do Jardim Botânico, que eu contratei para fazer. A proposta criava um lago, a partir de algumas nascentes existentes, de um auditório ao bar livre, numa das encostas junto ao lago. Foram, então, elaborados estudos pelo engenheiro Igor Shreznevski, especialista em acústica, que justificaram plenamente a escolha do local que apresentava condições para funcionar sem concha acústica, preservando, assim, o ambiente naturalístico desejado. E assim foi entregue o projeto, faltando somente a última peça do projeto, a planta de plantio. Em verdade, diante das condições totalmente novas do projeto, para mim, que era uma mata natural, a estratégia seria aguardar o início das obras para, sentindo melhor os espaços, poder definir a vegetação. Gente, eu estava começando a profissão, né? Enfim, aquilo era um tema novo e muito especial. A execução foi iniciada, e o projeto não estava sendo obedecido, como só ia acontecer com a maioria das obras públicas. Sem vínculo contratual para acompanhar a execução, não encontrei interlocutor para interceder e exigir o cumprimento do projeto. Num certo momento, recebo o telefonema de um burocrata do Departamento de Urbanismo. Eu deveria entregar a última peça do projeto para que se pudesse proceder ao pagamento da última parcela e encerrar o contrato. A minha resposta foi, eu não vou entregar um desenho que não tem nenhuma utilidade, pois não vai servir a sua função. E mais, eu quero celebrar um destrato e quero que nele conste o motivo dessa celebração. Eu não quero que a autoria desse parque possa ser de alguma forma vinculada ao meu nome. E assim foi feito o destrato. É uma pena, mas eu não consigo achar esse destrato nos arquivos, eu ainda vou encontrar. Vamos para o próximo. Esse foi um trabalho bastante interessante. Foi, vamos dizer, a busca de soluções técnicas para sustentar a oferta de novos modelos. Em São Paulo, na década de 70, mudança de legislação estabeleceu novos parâmetros para a implantação de edifícios. E um novo zoneamento urbano que criava as Zonas 2, que possibilitavam a construção de edifícios residenciais e novas áreas centrais da cidade, entre as quais Moema, Itaim, Santana, Jardim Paulista, onde a unificação de lotes, que naquele momento abrigavam residências unifamiliares, permitiram a implantação de torres e apartamentos. Concomitantemente, foram criadas as linhas de financiamento pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, para unidades residenciais que atendiam a população de classe média. Como um país apresentando inflação altíssima, as empresas construtoras que surgiram para preencher essa demanda tinham que desenvolver estratégias para estabelecer prazos mínimos para a entrega das unidades habitacionais. No entanto, a nova legislação exigia um novo modelo de projeto, uma vez que estabelecia uma porcentagem máxima de ocupação do lote pela torre, liberando, assim, grande área do térreo sobre as lajes da cobertura das garagens. Um jovem arquiteto, recém-formado, entrou no mercado com uma empresa construtora que teve extraordinária expressão naquele momento. A construtora Indy, era o arquiteto Anwar Indy, jovem arquiteto, recém-formado, que montou um esquema de produção baseado em projeto padrão, o que lhe permitia uma agilização do processo, desde a compra dos terrenos, a minimização do tempo de elaboração dos projetos, estruturas e infraestrutura. Outro fator de facilitação do estabelecimento de prazos mínimos foi a adoção da política de fornecedores exclusivos, desde os projetistas até os executantes. Ele não fazia concorrência de projeto mais, não fazia mais concorrência para execução, era sempre o mesmo, e depois de mais ou menos 47 de fisco, nós já, as pessoas já estavam treinadas para fazer aquilo, então, realmente, foi uma coisa muito interessante. Somente o projeto paisagístico recebeu condição especial. Para cada empreendimento seria elaborado um projeto específico. Contratada para a elaboração dos projetos, cheguei a entregar uma série de projetos para 47 edifícios residenciais, no período entre 1970 e 1982. Fui, provavelmente, a primeira profissional da área a participar do processo de produção imobiliária de grande escala. O meu olhar crítico em relação à participação atual dos profissionais nesse setor fez-me debruçar sobre o processo da minha atuação. e quero explicar para vocês que a mim não me agrada de forma nenhuma forma como meus colegas estão participando desta etapa dos empreendimentos imobiliários. E, de repente, eu digo, bom, mas eu fiz isso já. Por que isso me irrita agora? Eu fiz. Então, eu fui buscar. Por quê? Historiando. Quando chamada para participar da equipe, vibrei com a ideia de um jardim sobre laje. um roof garden, tema que sobressaía naquele momento no mundo e, principalmente, nos Estados Unidos. As jardineiras elevadas eram, até então, a única forma de introdução de vegetação nos terras dos edifícios. Eram pedacinhos de jardineiras que eram colocados. Agora, eu poderia adotar o partido das grandes extensões de áreas ajardinadas, gramados, rovados, arbustos e até mesmo árvores de porte. Deste modelo, eu havia conhecido um dos mais significativos exemplos, os jardins do Kaiser Center Building em Oakland, Califórnia, quando de minha viagem nos Estados Unidos, em 1969. Neste projeto, Theodor Osmondson havia colocado as famosas oliveiras que estavam sendo erradicadas dos campos e aproveitadas como vegetação dos projetos urbanos. E, assim, os primeiros projetos foram executados a um certo momento, foram executados, e, a um certo momento, o Anwar me chamou. E, relatando os problemas de impermeabilização que estavam ocorrendo nos edifícios recém-entregues, porque era tão rápido, ele executava, entregava, e já vinha a reclamação que estava infiltrando na garagem. Ele solicitou que eu retornasse ao velho esquema das jardineiras elevadas. Eu falei, isso aqui não funciona, não dá para fazer isso. Eu não me conformei com essa decisão. Entrei em contato com o colega Theodor Osmondson e ele me encaminhou. Gente, naquele tempo não tinha internet, não tinha Skype. Ele me encaminhou o detalhe específico do tratamento das áreas de plantio sobre laje. Montei, assim, o detalhe. A laje deveria receber as mantas de impermeabilização após a criação de caimentos adequados. Tudo bem, isso era fácil, não tinha problema. O cascalho ou brita que era colocado deveria ser substituída por um material granulado que acabava de ser lançado no mercado, a argila expandida, a sinazita, e ainda deveria ser recoberta por uma manta derenante, que também acabava de ser lançada para a execução de obras de engenharia, como estradas e barragens, o bidim. Logo após, Anwar me procurou para informar esse tipo de jardim sobre laje, informar que esse tipo de jardim sobre laje era de custo muito alto e não poderia ser adotado. Deveríamos realmente voltar ao modelo inicial. Eu retruquei que ele estava equivocado. Aquele modelo não representava mais o padrão dos jardins sobre laje. E se estávamos querendo avançar, adotando um novo modelo, o seu custo deveria ser incorporado no orçamento do empreendimento. Não era caro nem barato, era o preço do jardim. Anwar entendeu, concordou, e assim foram implantados os primeiros jardins sobre laje. Esse aí é um dos exemplos, é perto da Avenida Paulista. Nova mudança de legislação urbanística na cidade introduziu... Eu acho que isso já está faltando... Deixa eu só ver. Falta um slide, mas eu vou contar e vai ficar por conta. Nova mudança na legislação ainda... Índia urbanística na cidade introduziu o padrão de conjuntos de edifícios em lotes de zonas em bairros periféricos, tais como Morumbi, Sitilapa, Jabaquara, onde não podia ser feito. Com as dimensões dos terrenos, foi possível criar áreas ajardinadas, grandes gramados, playgrounds, sobre terreno natural. Já não era mais só sobre laje. Porém, as áreas de estacionamento, agora fora da projeção dos edifícios, seriam grandes extensões impermeabilizadas, com os decorrentes inconvenientes de captação de drenagem superficial e se constituírem em superfícies de reflexão de calor. Em uma viagem aos Estados Unidos, eu havia visto em uma exposição de materiais de construção de jardins, um material que era utilizado para a pavimentação de estacionamentos. eram blocos de concretos vazados, que, colocados sobre a terra, seriam envolvidos pela grama. Encaminhei esse modelo para a Nelrex, empresa que fabricava elementos fabricados de concreto, e eles lançaram assim o Concregrama. Assim é que pudemos garantir bom padrão para as grandes áreas desses conjuntos residenciais. em 1972? Mas vai ser em 1977? Pode ser 1977, não sei. Eu recebi a visita de um engenheiro que me solicitava uma proposta para um loteamento popular em Pindamonhangaba. A área situava-se na várzea do rio Paraíba, na margem oposta à área urbana da cidade, o que, obviamente, para mim, em condições que absolutamente não recomendavam a sua ocupação para usos urbanos. Após as primeiras trocas de informações, fiquei sabendo que a área fazia parte de uma grande propriedade rural que se estendia até as encostas da Serra da Mantiqueira. Com mais algumas considerações, fui informada que a área fazia parte da Fazenda Santa Helena, pertencente ao doutor Augusto Antunes, figura proeminente do cenário econômico nacional, que havia, entre outras coisas, desenvolvido o projeto de mineração e come no Amapá, cujo projeto urbanístico e arquitetônico havia sido desenvolvido pelo arquiteto Oswaldo Bratke. Percebi imediatamente que havia um equívoco no escopo desse projeto, porém, que não seria com este engenheiro que eu teria condições de dialogar sobre essa questão. A estratégia foi, então, apresentar uma proposta muito singela, sem muito detalhamento de escopo e metodologia, e encaminhar juntamente com um volume do livro Caracterização do Conhecimento do Vale do Paraíba, que foi um trabalho que eu coordenei, foi um trabalho fantástico, que eu não vou contar para vocês aqui, mas que resultou num livro. E aí, nesse trabalho, participaram a equipe de economistas, geógrafos, historiadores, enfim. Foi uma equipe fantástica, só para historiar um pouquinho, dessa equipe que trabalhou nesse livro, Codivate, quase todos os chefes das equipes passaram a ser secretários do governo Paulo Egídio, que foi quem fez a encomenda do Codivate, porque ele era superintendente do consórcio de municípios do Vale do Paraíba, e depois ele foi governador. E aí, então, ele contratou exatamente o pessoal que tinha feito o trabalho, só eu que não fui. Esse livro era o resultado do trabalho por mim coordenado, eu já estou falando aqui, eu estou repetindo. Fui, então, convocada, eu mandei o livro, então, para ele, fui, então, convocada para uma reunião com o doutor Antunes para um sábado na Fazenda. A estratégia começava a apresentar resultados. Durante a viagem de São Paulo à Fazenda, fiquei sabendo pelo engenheiro que veio me buscar, que havia uma outra proposta elaborada por um urbanista paulista que apresentava não uma proposta para a elaboração de projeto, mas, avançando, encaminhava uma proposta preliminar do loteamento, com a sua viabilidade econômica. Eu fiquei admirada, e ainda fui chamada, depois disso, eu tenho mandado uma folhinha de papel. Chegando à Fazenda, fui recebida por doutor Antunes e sua senhora. Doutor Antunes promoveu um pequeno tour pela Fazenda, mostrando o meu seu ateliê estrategicamente localizado com uma fantástica visual, com jardins de Burle Marx. Fomos ver o gado, os rebus e tal, que ocupava a vastária da propriedade. Depois nos dirigimos à sede para o almoço servido com iguarias à culinária brasileira, com direito ao famoso doce de mamão em fita. Tomei conhecimento dos fundamentos que embasavam o projeto do loteamento pretendido. A senhora do doutor Antunes queria criar uma instituição social que seria adotada de um asilo de velhos, uma escola profissionalizante e uma creche. Na área existia já uma capela que havia sido recuperada. E essa instituição induziu a que fosse proposto um loteamento para criar o Logos para esses equipamentos. Depois do autoalmoço típico da fazenda, com direito... Eu repetia aquela frase lá. Doutor Antunes não convoca. a mim e ao engenheiro para, no terraço, conversarmos sobre a minha proposta. Doutora Rosa, não me ficou claro o escopo da sua proposta. Gostaria que a senhora explicitasse melhor a sua intenção. Doutor Antunes, na verdade, a minha intenção é convencê-la a não executar o loteamento nessa área. O engenheiro ficou certamente sem entender bem o que estava acontecendo. E doutor Antunes mencionou algo que, para mim, para que eu completasse o meu raciocínio. A fazenda, doutor Antunes, tem um potencial fantástico. Porém, certamente, um loteamento popular na várzea do Rio Tietê poderá comprometer irremediavelmente o futuro desenvolvimento de toda a área. E o que a senhora sugere, então? Eu sugiro que o senhor faça um estudo de toda a propriedade para daí deduzir como inserir estas instituições nessa área. Então, por favor, faça a proposta para esse estudo. A proposta foi feita e aprovada. Procedemos à elaboração do estudo através do inventário das condições físico-ambientais da área e através de um diagnóstico. Chegamos à proposta do uso da várzea para a criação de um parque institucional que estabeleceria a condição de portal para o futuro desenvolvimento da área e poderia abrigar todas as instituições programadas. O plano foi apresentado à doutora Antunes e senhora e por eles aprovado. Aqui eu quero contar, não está escrito aqui, mas eu vou contar para vocês. Quando eu telefonei para a secretária dele no Rio de Janeiro dizendo que o projeto estava pronto e eu queria marcar uma ida minha para o Rio para apresentar o projeto, ela disse um minutinho só, ela voltou e disse não, doutora Antunes disse que ele e a senhora dele vão aí para ver o projeto em São Paulo. Aí foi um desespero, sabe, porque o meu escritório era tão feio, gente. Eu nunca tive dinheiro para decorar o apartamento que era o apartamento residencial, era um horror. E agora? O que eu vou fazer? Não tem jeito, né? Eu recebi ele naquele escritório eu mesma. Bom, o plano foi apresentado à doutora Antunes e senhora e por eles aprovado. E foi nos solicitado que fizéssemos o projeto do Parque Institucional. Esse projeto não teve continuidade, porém, o mais importante é que a área não teve continuidade porque eu fiz a bobagem, desculpe, colegas todos, eu disse a ele, certamente o senhor deve ter arquitetos que trabalham com o senhor, seria interessante que algum dos seus arquitetos trabalhasse comigo porque aí vai ter muita coisa de arquitetura já. E isso foi o meu erro. O arquiteto não era exatamente a pessoa recomendada e o projeto não teve continuidade. Mas o mais importante é que a área se manteve íntegra, esperando por um destino mais coerente, que nesse episódio estabeleceu uma relação de confiança que teve alguns desdobramentos. doutora Antunes, pela sua condição de empresário influente no programa nacional, tinha como seria esperado um sistema de filtragem rigoroso para seu acesso. No entanto, mesmo muito tempo depois, eu fiz alguns contatos, digamos, imediatos. Ao ouvir o meu nome, a secretária imediatamente passava o telefone ao doutor Antunes. O primeiro contato foi para solicitar a permissão para visitar o ICOME, as minas de cobre no Amapá. eu estava trabalhando para o assentamento urbano para Carajás e queria conhecer o modelo da vila que havia sido projetado pelo arquiteto Arthur Brack. A resposta foi positiva e me foram proporcionadas as melhores condições de deslocamento desde São Paulo até Macapá e dali pela estrada de ferro até a vila. Quase duas décadas depois, tive uma comprovação do significado dessa relação. Quando da apresentação do anteprojeto do Parque da Juventude ao governador Geraldo Alckmin, foi quando ao me despedir fazendo menção à minha satisfação de poder conhecê-lo pessoalmente, doutor Alckmin se dirigiu a mim dizendo que já me conhecia de longa data e que eu tinha um grande admirador, o doutor Augusto Antunes, com quem ele, Alckmin, cidadão de Pindamanhangaba, havia trabalhado naquela ocasião. Provavelmente, se eu tivesse feito o projeto do loteamento, nossa relação não teria ganho esse significado. aí eu digo em Campos de Jordão, uma propriedade rural com grande qualidade de paisagem, contendo um elemento predominante de linhas d'água, desde as suas nascentes até o seu represamento em um lago de dimensões significativas. A área apresentava ainda cobertura vegetal significativa em bosques de araucárias e outros conjuntos de arbórios. Adquirida por duas famílias paulistanas para ser usufruída como casas de campo, foi subdividida em dois sítios. O primeiro, a montante da linha d'água principal, represou a várzea com uma barragem na divisa, criando assim um grande charco ajusante no segundo sítio, escamoteando assim o córrego que corria por vasta várzea até o grande lago, criando um vasto charco. na verdade, em vez de rio. Chamada a elaborar o projeto para a segunda propriedade, o sítio do Lago Encantado, que era o nome, foi-me proposta pela proprietária a tarefa de proceder à drenagem de todo o banhado, solução comumente adotada na região, para que se pudesse aproveitar toda a extensão para criar o grande parque. A minha proposta, no entanto, foi de proceder à drenagem da área, sim, porém, para introduzir o curso d'água. O rio foi o animador da paisagem. Criou-se o lado de lá, eu estava aqui com o rio, se criou o lado de lá, alcançado por pequena ponte vermelha de madeira que nos leva a um recanto de estar com pérgola coberta por guicinha e rosas amarelas, e, ademais, permitiu o tratamento de suas margens com vegetação de várzea, introdução de blocos de pedra, criando até pequenas cascatas. O percurso se completa com o passeio beira-rio que nos leva através da várzea até o Lago Encantado. E aqui o Parque do Havaieté. Eu tenho aqui um testemunho, hein, Paulo? Não posso mentir. O Havaieté é uma lagoa escura, é uma lagoa escura, rodeada de areia branca, oi de areia branca, oi de areia branca. Cantada por poetas e músicos, local de celebrações de ritos afro-brasileiros, a Lagoa do Havaieté era sempre lembrada pelas cenas pitorescas das lavadeiras que estendiam as suas roupas multicoloridas sobre a areia branca e pela algazarra das crianças que a sua acompanhavam. Nesse momento, no entanto, a lagoa se apresentava em situação de extrema degradação. As dunas que envolviam a lagoa foram ocupadas por habitações irregulares, as encostas mais íngremes por população de baixa renda, em barracos e nas situações menos conflituosas, junto às áreas urbanizadas, por casas de alto padrão, algumas até menos que possiam piscinas. A área pertencia a prefeitura municipal que nunca havia assumido a sua responsabilidade frente a essa situação. No entanto, o governador de Estado, Antônio Carlos Magalhães, entendeu que já se fazia necessária uma intervenção na área. E, independentemente da situação de direitos, se propôs a retirar a população das áreas do que era realmente, por lei, o Parque do Havaieté. Inicialmente, foram retiradas as residências de alto padrão que haviam invadido a área junto à área urbanizada. somente depois, procedeu-se a retirada dos barracos de uma forma racional e respeitosa. Feito o inventário do material de cada barraco, número de tábuas e de telhas, foi estipulado um valor para ressarcimento aos moradores. Estes foram convocados um por um para receber a quantia avaliada e puderam marcar o dia para a sua remoção que foi providenciada pelo Estado. Fantástico. se liberou totalmente, então, as dunas. Enquanto às lavadeiras, fui informada que já estava sendo providenciada a cessão de um local nas emendações do parque, uma casa que servia, serviria de casa das lavadeiras, onde elas teriam condições melhores para o seu desempenho. No entanto, fui categoricamente contra a sua retirada. as lavadeiras faziam parte da paisagem. Não poderiam ser removidas do parque. A solução encontrada foi a construção dentro do parque da casa das lavadeiras, uma arcada com proteção para o sol e chuva, localizada num ponto privilegiado do parque com vista total da lagoa. doze anos depois e diziam para mim, imagina, elas não vão ficar lavando aí. Imagina se elas vão ficar lavando aí no meio do parque com todo mundo caçando. Doze anos depois da implantação em visita para levantar a situação de uso do parque num depoimento dado que nós fizemos um depoimento sobre projetos feitos para a exposição que eu fiz na Bienal de Arquitetura, uma das lavadeiras declarou quando se perguntou para ela faz muito tempo que a senhora lava roupa aqui em Arquitetura? Minha avó lavava roupa aqui, minha mãe lavava roupa aqui e eu lavo desde menina. Mas agora com este projeto que ela mostrou-se, a casa estava atendendo plenamente a seu uso, os tanques revestidos de cerâmica não apresentavam lascas, o chão estava limpíssimo e as crianças brincavam no espaço que lhes foi oferecido para seus poderes. Parque de Esculturas Convidada pela colega Maria Ângela Cardoso, tive a oportunidade de participar de um projeto que resultou em um espaço significativo da cidade de Salvador. uma mesga de terreno com desnível de 14 metros. Na verdade, o projeto que eu fui chamada para fazer era um acompanhamento paisagístico, vamos dizer, de uma avenida que ia ser traçada. A avenida não foi traçada e, no entanto, a proposta de tratamento dessa área foi solicitada. uma mesga de terreno com desnível de 14 metros entre a Avenida do Contorno e a Orla, junto ao Solar do União, sede do Museu de Arte Moderna da Bahia, estava totalmente comprometida por favela, que ocupava os vãos dos arcos, marco paisagístico da cidade, principalmente quando vista do mar. O lugar apresentava um grande desafio para a sua ocupação. A encomenda era um parque de esculturas, tema instigante, que eu já conhecia por visitas a vários jardins e parques de esculturas em vários lugares do mundo. Na primeira entrevista com o diretor do museu, solicitei informações sobre o acervo que seria exposto e a resposta foi que não havia ainda um acervo. Ele iria se formar na medida em que o parque fosse instalado. Imagino que a ideia era similar àquela de paredes em um museu que estariam aguardando as obras de pintura para serem expostas. Não era, porém, o caso de um jardim de esculturas. Ele deveria ser concebido de forma a criar os espaços para receber as esculturas. Diante do impasse, consegui convencer a diretoria do museu para que fossem encomendadas com artistas de renome da Bahia peças escultóricas que seriam as âncoras para o acervo. Caribé e Mário Cravo foram os artistas convidados. Caribé abriu e fechou o parque. O gradil metálico com o grande portão de entrada junto à avenida e o mural esculpido em concreto no limite da área do parque foi feito por Caribé. Mário Cravo produziu a peça central, um elemento escultórico de grande impacto colocado sobre um pilar circular, dominando todo o parque. Dele imana a única fonte de luz noturna de toda a área. Infelizmente, Caribé faleceu antes na inauguração do parque, não tendo visto assim a sua obra instalada. Só agora para contar uma história e me amar mais, quando eu fiz a encomenda para o Caribé, ele disse muito bom, interessante e tal, e ele disse, então, lá na, eu disse assim, a grade maravilhosa porque é uma nova paisagem que nós estamos abrindo, que nunca ninguém podia ver o mar e o céu daquela posição. Eu disse, então, você vai ter uma grade que vai ser uma moldura para essa paisagem nova, de mar e céu. Então, ele me disse assim, ele era muito brincalhão, então, ele disse, ah, ótimo, então, eu vou desenhar os peixes no céu e os pássaros no mar. e ele realmente desenhou as figuras aí. Bom, vamos agora para o Mangal das Garças, Belém. O último dos projetos da série de Belém do Pará foi me encomendado pelo arquiteto Paulo Chaves, secretário do Estado da Cultura. Eu fiquei uns seis anos, mais ou menos, fazendo projetos nas áreas urbanas de Belém. e esse foi o último projeto. Tratava-se de uma área aproximadamente de quatro hectares junto ao rio Guamá, o principal curso d'água da cidade. A área pertencente à Marinha havia sido cedida ao governo do Estado para a instalação de um parque. A encomenda feita pelo Paulo era a elaboração de um projeto de um parque onde seria construído um restaurante à beira do rio e, para tal, dever-se ir a proceder à complementação do aterro até alcançar a linha d'água. Na primeira visita à área, verifiquei que o terreno, sujeito às enchentes e vazantes características das áreas de Várzea, havia sido aterrado com a construção de um muro de contenção e havia se transformado em uma vasta área coberta por extenso capinzal. A pequena faixa de Várzea ainda restante achava-se totalmente coberta por aningas. diante dessa situação, declarei perempetoriamente que não se poderia aterrar à base. Estaríamos destruindo um dos últimos redutos dessa vegetação autóctone em áreas urbanas da região norte do Brasil. O tema do parque passou a ser a vegetação das diferentes regiões das flores do Pará e, em vez do bloqueio do rio, as águas penetraram no parque. Isso visualmente. Na verdade, as águas que estão dentro do parque não são do rio porque seriam poluídas. Então, elas são realmente da cidade. Mas a impressão que se tem é que o rio entrou na Várzea. Criando um sistema de pontes, cascaças, pequenos corros e um grande lago. O restaurante foi construído em terra firme e o acesso ao Belvedere com vista para o rio e para o perfil das torres da cidade é feito por uma extensa passarela elevada sobre a vasta extensão das aningas que conseguiram serem salvas e alcançaram o seu porte natural chegando até três metros de altura com as folhas de mais de um metro de comprimento. Quando eu falei para o Paulo não pode essas aningas aqui elas vão elas são pequenas aqui elas vão crescer elas vão ficar assim três metros de altura. Olhou para mim como chamou você está, né? Depois nós tiramos fotografias dele na frente das aningas. Bom, agora então vamos para o Parque da Juventude em São Paulo. Em 1999 com a desativação da casa de detenção do Carandiru e a intenção de transferência de todo o conjunto carcerário penitenciário do Estado e presídio feminino foi constituído um concurso de projetos para a requalificação de toda a área. Um concurso feito pelo IAB. A intenção era na ocasião o reuso das edificações existentes algumas com valor patrimônio histórico e arquitetônico. O projeto vencedor foi da equipe liderada pelo escritório de arquitetura Aflalo Gasperini com a nossa colaboração nos aspectos paisagísticos. Porém, somente em 2003 o governo do Estado reativou o processo. Como sempre, concurso feito, projeto premiado e nada acontece. Mas, no caso, depois de alguns bons anos, em 2003 o governo do Estado reativou o processo chamando a equipe vencedora para celebrar um contrato para a elaboração do projeto. Naquele momento, no entanto, o escopo do projeto havia sofrido modificação, pois as instalações da penitenciária do Estado e do presídio feminino seriam mantidas e os edifícios da casa de detenção seriam mantidos recebendo novos usos de atendimento à população na região. O projeto, assim, transformou-se em um grande parque urbano caracterizado por três setores claramente divinos. Aqui eu quero dar um testemunho de um colega fantástico, Jean-Carlo Gasperini. Jean-Carlo Gasperini foi meu professor na faculdade. Depois, logo que comecei a trabalhar em arquitetura, me indicou para fazer um projeto de uma resistência aquele e o Plínio e o Plínio me fugiu o nome, que era o sócio dele. Plínio Crote. Plínio Crote. Ai, que bom. A minha memória está aí, viva. Uma casa nas perdizes que nós fizemos, enfim. E quando ele entrou no concurso, ele me chamou e disse, Rosa, este é um projeto que tem muito paisagismo. Vai ter um parque dentro desse projeto. E eu quero que você trabalhe conosco. Falei, tudo bem, vamos entrar. E nós entramos como participantes na área de paisagismo do concurso. Quando foi ganho? Ele me chamou de novo e disse, olha, me chamaram para a gente realizar o projeto. Acontece que agora mudou o escopo. Não é mais um projeto de arquitetura com um parque. Agora é um projeto de um parque com arquitetura. Mas é eu que tenho que assinar o contrato, porque foi a minha equipe que estava inscrita no concurso. Mas fica claro para mim e para todos aqui que o projeto é teu do parque e o nosso é da arquitetura. Não sei se esse testemunho eu tenho que fazer, porque não é muito comum. Bom, e aí, então, o projeto transformou-se em um grande parque urbano caracterizado por três setores claramente definidos. O primeiro setor, a área utilizada como bota-fora das obras paralisadas das novas instalações presidiárias. O seu acesso pela Avenida da Arquinarte induzia claramente o uso pela população da região. Este foi destinado ao parque esportivo. O segundo setor, com acesso pela Avenida Carandiru, onde se mantinham os edifícios da casa de detenção, por outro lado, a previsão de uma estação de metrô caracterizava a área como um parque metropolitano. A área de caráter urbano, por excelência, recebeu o uso de parque institucional. O terceiro setor, correspondendo à área central do parque, é o maior de todos. A presença de conjuntos paisagísticos importantes induzia o uso da linguagem naturalística no seu desenho e deu origem ao parque central. Nessa área estavam as estruturas de edifícios inacabados, abandonados há décadas. Uma grande laje de fundação, de onde surgiam as colunas de concreto, encimadas algumas por vigas. todo o conjunto apresentava as pontas dos ferros das armações, acusando o estágio de interrupção da obra. A demanda feita era que se demolisse todo este conjunto, o que parecia ser o partido mais lógico para o projeto. Quanto de nossa primeira visita para o início do projeto, nos deparamos com a seguinte situação. Um bosque de tipuanas havia se instalado, permeando todo o conjunto. A laje de fundação encontrava-se recoberta por uma manta de vegetação rasteira e trepadeiras se enrolavam nas colunas e vigas. As tipuanas na natureza não se apresentam em conjuntos homogêneos, estando sempre fazendo parte de conjuntos arbóreos heterogêneos. Esta paisagem assumiu um caráter de espaço a ser preservado. A demolição das estruturas comprometeria todo este conjunto paisagístico sui generis, resultante de um processo natural e espontâneo provocado pela intervenção de elementos construídos. Criou-se assim o espaço da arqueologia contemporânea, que passou de forma essencialmente paisagística a ser um testemunho da história do local. Agora, um pouquinho de outra história. vamos sair da prancheta e até do computador. Bom, além da minha atividade como profissional, direto, fazendo projetos, atendendo e discutindo as demandas, quando foi, em 74, mais ou menos, aí o Miguel vai lembrar também, um editor da revista Acrópolis, Manfredo. Manfredo me telefona e diz, Rosa, recebi três livros, dois livros aqui, de paisagismo, livros bonitos, eu acho que vai interessar para você. E mandou para mim. Eram dois livros realmente bonitos, grandes, assim, brochuras, capa dura, um verde e um vermelho, e que eram anais de um congresso internacional da IFLA, International Federation of Landscape Architects. E aí eu fiquei sabendo que existia isso, eu não sabia que existia. Aí eu vi lá, endereço, tudo, entrei em contato e me filiei como membro individual, porque era uma federação de associações profissionais. Mas, eles aceitavam membros individuais, desde que esses membros individuais se comprometessem em N anos, eu não sei quantos, criar uma associação local. E eu me associei e fui, em 75, a primeira reunião técnica que a associação fazia nos Estados Unidos, no Texas, a sessão técnica em San Antonio, Texas, e foi muito engraçado, porque lá os americanos deram de brinde para nós um pedacinho de arame farfágio. Daí que eu fiquei sabendo que o arame farfágio foi criado pelos texanos. Bom, enfim, lá, então, eu conheci pela primeira vez as pessoas dessa federação. E tinha o secretário geral, que era um português, Edgar Pontes, que era diretor de parques em Lisboa e era o secretário da Federação Internacional. E o Edgar Pontes, então, conversando comigo, ele dizia, mas, Rosa, não é possível, lá não tem uma associação de paisagistas? Eu digo, não tem, não tem paisagista, como é que vai ter associação? Como em Burle Marx? Eu falei, bom, tem Burle Marx, mas não tem material para se fazer uma associação. Mas ele tanto insistiu, tanto insistiu, e disse, olha, eu vou aproveitar para você uma coisa, eu vou tentar, tá bom? E vim com esse compromisso. E eu sou boa escoteira. Então, eu cheguei e me comuniquei com aquelas pessoas que eu sabia que tinham alguma relação. No Rio Grande do Sul, tinha, com quem é o do Rio Grande do Sul aí? Quem é o representante? Está aqui? Não. Bom, no Rio Grande do Sul, tinha o Rio, ah, o Rio Pardense de Macedo, professor Rio Pardense de Macedo, que era professor de paisagismo, e que tinha feito um opúsculozinho sobre paisagismo. E, opa, chamei o Rio Pardense de Macedo. Tinha Arilda, que eu tinha inventado, que ela era paisagista, ela disse, Rosa, você que inventou que sou paisagista. Era uma arquiteta de Salvador, que trabalhava na prefeitura, que quando eu fui fazer o plano de áreas, fui trabalhar com ele no plano de áreas verdes, fiquei conhecida, chamei Arilda. Tinha, em Belém, tinha uma arquiteta, não falha o nome agora, eu vou me lembrar logo, mas, enfim, chamei. não era Marcia Lima, não, era uma outra, era uma que tinha, ela trabalhava com artistas, vendia arte, vamos dizer assim, ela fazia exposições de arte, ela não tinha galeria, mas ela fazia de galeria, vamos dizer assim, eu vou me lembrar logo o nome dela. Bom, gente, para surpresa minha, e tinha alguns de São Paulo também, para surpresa minha, todo mundo foi, todo mundo foi, e nessa primeira reunião foi criada a BAPE, e foi em 76, e logo depois, mais um ato de bravura, dois anos depois de fundada a BAPE, quer dizer, gente, vocês sabem o que é, dois anos depois, uma associação, era fantasma, quer dizer, não existia, a sede era no meu escritório, então, era um no Rio Grande do Sul, outro não sei aonde, quer dizer, não existia, não existia, não existia, não existia, não existia, e daí a IFLA, a IFLA solicitou que a gente fizesse um congresso internacional aqui, e eu estava fazendo um trabalho na Bahia, estava trabalhando muito lá na Bahia, e eu pretendia que eu tinha influência lá, eu conhecia o governador e tal, e realmente conseguimos apoio, e a Arilda foi um suporte também muito grande, e nós fizemos o congresso internacional do IFLA em Salvador, na Bahia, em 1978, foi a coisa mais estressante que eu já passei na minha vida, a mais estressante que eu passei na minha vida, eu fiz esse congresso, eu com a secretária da BAP, que era a Branca Silva, que era a mulher do Pedro Paulo, de Nelo Saraiva, a Branca era a secretária, eu e ela fizemos esse congresso. Bom, para onde foi? Veio uma equipe enorme, uma bancada enorme de japoneses, veio gente dos países nórdicos, da Austrália, não sei se não sabem o que foi esse congresso. Bom, depois, em 1992, quando que foi o mundial no Rio? 82? No Rio? Não, não, o negócio do meio ambiente. 92. Em 94, houve um rebatimento de 92 em São Paulo, que não teve muito barulho, mas, enfim, fizeram. E, para isso, eu achei que seria uma ocasião muito boa para trazer dois professores, um francês e um canadense de arquitetura paisagística, mas que trabalhavam com a grande escala e eles vieram. E o professor, já vou lembrar o nome, o canadense, Peter Jacobs, fez uma palestra na USP, eu falei com a diretora, eu disse, olha, nós estamos recebendo uma pessoa que é uma eminência na área de ensino de arquitetura paisagística. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse reunir aqui os professores das escolas, os professores de paisagismo das escolas de arquitetura. E aí nós fizemos o convite para as faculdades e conseguimos fazer esse encontro na USP, foi a primeira vez, e o professor Peter Jacobs, ele dizia, mas, Rosa, vocês não têm escola de arquitetura paisagística? Eu digo, não tem, não dá para fazer, não temos ainda o campo. Quando ele chegou e tinha aquele anfiteatro todo cheio de gente, ele começou a perguntar um por um quem era. Então, era o professor da Bahia, era o professor de não sei o que, e é formado, fiz o doutorado nos Estados Unidos, fiz, enfim, nós ficamos sabendo que nós tínhamos corpo didático muito importante e tal. Então, quando estava acabando essa reunião, eu fiz um apelo para os participantes que não se dissolvesse aquela reunião antes deles marcarem uma nova reunião de professores, que era muito importante que se fizesse isso. E aí nasceu a NPEA, o Encontro Nacional de Professores de Escolas de Paisagismo. Professores de Paisagismo de Escolas de Arquitetura, desculpa, que até hoje, anualmente, eles se encontram e tudo mais. E aí, houve a consolidação da BAPE, com muitos eventos, aí eu estou plantando uma árvore com o Luciano Fiaschi, e eu estou ao lado do meu colega saudoso, maravilhoso, que foi Fernando Chassel, que eu não sei se para vocês diz alguma coisa, mas ele dizia que eu era a Golda Meir do Paisagismo brasileiro. Não sei se para vocês diz alguma coisa isso. Golda Meir foi uma das fundadoras do Estado de Israel, uma grande batalhadora. e ali naquela foto embaixo à direita é a fundação da BAPE, que foi feita na FAO, Maranhão, com a presença do Burle Marx, que foi, como nós, ao fundarmos a BAPE, nós criamos uma associação de arquitetos que exerciam a arquitetura paisagística para entrar na sociedade, tinha que ter diploma de arquiteto e tinha que ter uma comprovação do exercício da profissão de arquiteto paisagista. Obviamente, o Burle Marx estava fora. E como é que nós íamos fazer? Então, nós criamos três títulos de membros honorários, um para o Burle Marx, outro para uma figura maravilhosa também, que era um engenheiro agrônomo que escrevia, que era do Instituto Agronômico de Campinas e que levantou toda a vegetação brasileira e fez um horto agronômico maravilhoso em Campinas. Então, ele também recebeu o título de honorário. E o outro, que era um diretor de parques também, que foi, recebeu. Então, eu acho que foi uma saída brilhante para a gente. E daí, então, os agrônomos ficaram muito bravos, porque eles não podiam participar do... Isso está muito presente agora, nesse momento, com uma briga que nós estamos tendo aí. E aí, então, as nossas atividades, os congressos, 25 anos de abapo e comemorado. estudos de engenharia, estudos de arquitetos, eu não me lembro mais quem, enfim, era uma uma comissão isenta. Foram ganhos, então, três equipes, não foi? Três equipes que fizeram cinco planos, eu acho. Vocês eram de Santa Mara? Santana e 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 não é? não é? Eram dois duas administrações para cada equipe. Tinha de Itaquera e São Miguel Paulista, tinha de Santa Mara e e e e e e e em suma, nós fizemos e quando eu cheguei na secretaria e os arquitetos que trabalhavam e na maioria eram arquitetas trabalhavam em escrivaninhas não existia prancheta eu disse e as fotos aéreas foto aérea deve ter lá tem um departamento que acho que tem foto aérea né? Então eu subi para falar com o rapaz você tem foto aérea? Tenho tenho fico tão animada acho que era a primeira vez que alguém pedia foto aérea pra ele e ele e eu disse mas você tem o como é que se chamava aquilo que a gente lia foto aérea? a gente lia a foto aérea num esteroscópio você tem esteroscópio? Tenho! Ele pegou uma caixa fechada tinha um esteroscópio que não tinha sido aberto ainda gente eu estou falando em 82 hein? Prefeitura Municipal de São Paulo tá? Bom aí então eu chego e digo tem geógrafos aqui na secretaria? Ah, não sei me vê aí a lista de funcionários eu quero ver se tem geógrafo tinha duas moças geógrafas uma trabalhava num setor burocrático qualquer e a outra não sei o que fazia chamei as duas e disse vocês querem fazer interpretação de foto aérea? Nossa senhora as duas moças ficaram dois anos em duas mesas com esteroscópio fazendo interpretação de foto aérea daí eu cheguei pra essa turma de arquitetos que trabalhavam na escrivaninha e elas trabalhavam elas tinham um contrato de oito horas de trabalho mas elas tinham um acerto trabalhavam só seis porque ganhavam muito pouco então elas entravam às oito e saiam às duas uma coisa assim e aí eu bom quando entrei nós contratamos algumas alguns arquitetos que seriam vamos dizer assim quem seriam que seriam os gerentes dos projetos vamos dizer assim pessoas que então foi o Bruno padovano foi um dos profissionais tinha uma geógrafa bom enfim contratamos esse pessoal mas aí eu cheguei pra essas moças e disse olha mas pra trabalhar nos planos vai ter que ser horário integral se não for horário integral vocês vão ficar fazendo algum trabalho burocrático aí mas não vai dar pra trabalhar comigo aí elas resolveram trabalhar e eu disse mas eu garanto pra vocês não ressarcimento financeiro mas férias quer dizer vocês vão ter períodos de férias correspondente ao tempo que vocês estão trabalhando a mais e quando eu saí eu deixei uma carta pro meu sucessor porque tinha uma das moças que tinha direito a três meses de férias que ela tinha dado horas extras elas tinham dado horas extras não só durante o dia mas nas reuniões com as administrações regionais com a população que só podia ser feito sábado ou domingo elas iam elas iam participavam enfim foi uma coisa muito bonita sabe esse trabalho e independente disso a gente trabalhava no plano diretor e nós eu peguei uma das salas nas portas de vidro assim botei qualidade ambiental criamos um departamento de qualidade ambiental e aí chamamos tinha três colegas que trabalhavam em Depav a Célia Cavai a Ana Lúcia Ancona e um rapaz que agora não lembrou nós e trabalhavam em Depav e eu falei Jorge você tem que chamar pedir para o diretor de Depav emprestar essas pessoas para a gente trabalhar com elas eles não querem emprestado eles querem dar de uma vez eram os melhores profissionais que eles tinham e eu disse ótimo trai para cá e aí então nós fizemos olha nós fizemos a carta de riscos para São Paulo na época feito pelo IPT fizemos uma carta de poluição José Roberto Tarifa um climatólogo da USP fez a carta de poluição da cidade as isolinhas de poluição fizemos a carta de comprometimento da drenagem com um grande professor da da politécnica isso tudo para dar base para o plano diretor a gente não imaginava como é que podia fazer um plano diretor da cidade de São Paulo sem essas informações e mais do que isso nós fizemos o levantamento da vegetação significativa da cidade de São Paulo que deu origem a um livro que virou lei as áreas de preservação da vegetação nasceram desse levantamento foram cinco equipes de arquitetos paisagistas que levantaram a vegetação de São Paulo inteirinha inteirinha da área rural área central ruas enfim toda a vegetação é é isso até cansei já acabou muito obrigado Rosa nós costumamos trocar umas ideias aqui entre os conselheiros e a nossa convidada e eu queria me permitir iniciar essa discussão que coincide com essa discussão com esse debate que está havendo no congresso sobre o projeto de lei do deputado Ricardo Isar que trata da criação da profissão de paisagista que na verdade trata efetivamente da desregulamentação da profissão deixando sem sem orientação sem gerenciamento caso a lei venha a passar a Rosa está à frente dessa discussão inclusive por convocação dela eu acompanhei numa primeira discussão com a deputada mas eu gostaria que a Rosa enfatizasse aqui comentasse conosco a sua a sua opinião sobre a formação do paisagista do arquiteto paisagista enfim e sobre a importância naturalmente desnecessária mas a sua a sua opinião para nos auxiliar nessa discussão com o congresso nacional depois vou anotar aqui as inscrições dos colegas que quiserem abordar esse e outros assuntos arquiteto paisagista é o nome internacional da profissão na verdade em muitos países existe a profissão de arquiteto na verdade existem vamos dizer assim internacionalmente existem três categorias profissionais que trabalham com desenho do espaço urbanistas arquitetos e arquitetos paisagistas internacionalmente são três categorias mas são as profissões que trabalham com desenho de espaço então o arquiteto paisagista é o arquiteto que trabalha com os espaços abertos certo ele trabalha com o desenho dos espaços abertos ele não é um jardinista certo e por isso filiadas a IFLA a ABAP é uma associação de arquitetos paisagistas e como eu disse para vocês desde o início houve uma grita dos agrônomos imediatamente os agrônomos se rebelaram por que que nós não podemos fazer parte da sociedade não podem sim porque nós temos os filiados que são profissionais de nível superior que tem atividades afins então um geógrafo que trabalha com planejamento paisagístico por exemplo pode ser filiado mas filiado não pode votar uma grande coisa votar na ABAP pode imaginar grande força que é de votação na BAP mas então eles se recusavam a entrar porque o filiado não tinha direito a voto e logo depois então foi criada a ANP Associação Nacional de Paisagismo e eu inclusive fui muito eu me dava muito bem com a fundadora da ANP fomos até para o Chile juntas e quer dizer pessoalmente não tinha problema nenhum mas era uma coisa profissional e quando apareceu essa questão bom uma coisa que na verdade eu não falo meia culpa mas eu assumo a culpa da ABAP não é meia culpa porque eu sempre fui contra mas a ABAP fez parte dos congressos de paisagismo que a ANP promovia no congresso nas feiras internacionais da de paisagismo que eram feitas aqui até esse ano teve esse ano passado e eu sempre fui contra eu achava que não deveríamos participar mas como realmente a ABAP era absolutamente autônoma para montar o congresso e trouxemos inclusive muita gente boa internacional tudo bem mas agora o tiro voltou e agora eles então estão se criando pretendendo criar essa profissão mas a coisa é a seguinte foi o que eu falei para para a deputada Flávia Flávia eles estão querendo criar uma profissão para a qual não existe ainda a formação eles vão criar a primeira profissão depois eles vão criar uma escola quer dizer é uma coisa meio estranha isso geralmente a profissão é criada depois que você tem o profissional formado e aí ela disse na hora como assim não vi mas é verdade coisa estranha enfim mas eles estão realmente aproveitando uma vamos dizer assim uma relação política de amizade sei lá o que que é para se valer disso para um um golpe muito feio eu acho muito feio e felizmente está havendo aí uma reação bastante forte não sei se era isso que você queria falar plenário eu vou convocar ali a Rose Guedes que veio correndo de Belo Horizonte para conversar com a Rosa aqui e nos apoiar nessa discussão Rose boa noite a todos está aqui já virou virou minha casa né a segunda casa e quando eu vi na convocação a Rosa não poderia deixar de vir estava até agora duas horas em casa arrumando a cerimônia que a gente tem segunda-feira gentileza urbana premiação semana de arquitetura mas a premiação do bimbom e a Cláudia aqui eu lá aí eu passei em casa peguei uma sacolinha vim correndo porque queria ouvir a Rosa porque lá em Minas inclusive recentemente nós tivemos essa questão da conceituação arquiteto paisagista na praça Carlos Chagas a praça da Assembleia é um projeto de Burlemax foi contratado a requalificação e o serviço público meu serviço público que eu questionava não mas paisagismo é Burlemax arquitetura é outro escritório gente paisagismo não é plantinha é intervenção tem piso aí o outro escritório querendo tirar o piso eu falei como tirar o piso de Copacabana Burlemax também fez o piso de Copacabana isso é arquitetura e hoje o piso lá nós não podemos tirar então eu acho que esse conceito é a Rosa testemunha disso e a prova dessas conquistas que a gente tem que brigar arquiteto ou paisagista e eu vim aqui estou emocionada de ouvir a sua história não vamos ter tempo de contar tantas histórias porque você tem essa toda vida aí para contar mas é uma alegria estar aqui eu acho que é uma contribuição para nós profissionais da área hoje conselheiros do CAL a nossa responsabilidade é essa de fazer valer a nossa profissão porque quem faz projeto de arquitetura paisagística é arquiteto muito obrigada pelo privilégio de estar aqui eu estou te vendo se eu vim a palavra está com o plenário fazer uma pergunta de gênero antes cumprimentar a Rosa pelo trabalho pela história por ser a rebeldia em pessoa dentro da categoria profissional e trazer essa contribuição tão grande essa história de vida é uma história realmente muito importante e tem que ser compartilhada eu gostaria de perguntar como é ser mulher nesse meio dentro do desenvolvimento da sua profissão você se destacou na profissão no momento ainda onde a arquitetura era um meio e é um meio até hoje muito dominado pelo sexo masculino está esse plenário aqui que não me deixa mentir então eu gostaria de te perguntar em relação a isso dois grandes desafios o primeiro da própria profissão de poder de respaldar e a questão da importância da arquitetura do arquiteto paisagista dentro da profissão e o segundo a questão do próprio posicionamento como mulher dentro de uma categoria profissional que ainda no Brasil é marcada pela presença maciça de homens olha pelo que eu sei hoje nas faculdades de arquitetura quase que maioria de mulheres a coisa está mudando a coisa está mudando mas eu vou aí eu vou contar para você uma historinha tá eu estive nos Estados Unidos em 69 eu fui agraciada com uma viagem para os Estados Unidos eu passei três meses nos Estados Unidos foi uma coisa maravilhosa viajando de cidade em cidade e em cada cidade eu visitava os projetos os parques os projetos importantes visitava os escritórios de arquitetura paisagística visitava as escolas e visitava os departamentos de parques e áreas verdes enfim os órgãos públicos e quando eu cheguei na Califórnia gente eu estou falando de 69 vocês estão localizando o que é 69 69 Vietnã explodindo lá nos Estados Unidos como é que chamamos Beatles e todas aquelas coisas e eu em Berkeley eu foco e o professor que me convidou lá me apresentou para a classe dizendo que eu era uma arquiteta paisagista que trabalhava em São Paulo e que tinha enfim me apresentou lá e tal eu tive uma conversa com eles e depois esse professor chegou para mim e disse Rosa tem duas moças aí que perguntaram se você aceita almoçar com elas olha elas que vêm aqui me convidar claro que eu aceito imagina né aí vieram as duas mocinhas e ah então Sara vai almoçar conosco falei olha você sabe que tem um colega meu brasileiro um arquiteto que está aqui em Berkeley quem sabe a gente podia aproveitar e convidá-lo também assim eu encontro com ele aí aí uma olhou para a outra ah é que nós vamos almoçar no Women's Club 69 nos Estados Unidos sim o Women's Club lá nos lá não entravam eu achei muito engraçado aquilo falei tá bom então vamos né e lá fui eu para o Women's Club para almoçar com as meninas né e daí estávamos almoçando e aí veio a pergunta depois de muitas coisas olha nós gostaríamos de fazer uma pergunta para você o professor nos disse que você tem família tem filhos e que você tem um escritório de arquitetura e que tem trabalhos e eu queria saber uma coisa como é que você consegue manter esse teu perfil feminino eu tenho que dizer para vocês que eu estava com um vestido vermelho de mangas curtas naquele tempo era da minissaia mas não estava com minissaia não mas eu estava com um vestido mais ou menos curto né e eu disse gente eu que pensei que vim para o mundo da mulher liberada então então é isso não o Brasil ainda é um país é um país onde a mulher é muito aceita é muito aceita e alguma vez me perguntaram mas como é que você faz quando você vai numa obra eu era mocinha né eu disse como é que eu faço quando eu vou na obra pedreiro né mas eles me ajudam a subir nos andames eles é bem uma mocinha assim ficam todos me ajudam né como me ajudam agora com a minha bengala nunca senti nenhuma restrição de gênero nunca nunca senti restrição de gênero e essa aplicação que admiramos tanto bem Rosa eu queria Paulo Armindo não Rosa é o seguinte você fez uma exposição aqui você acompanhou todo esse movimento né de formação institucional essa coisa toda você está pensando em fazer juntando suas notas para fazer uma biografia eu tenho vários escritos sendo iniciados talvez na verdade tudo começou eu nasci numa cidade que chama São Roque alguém de vocês conhece São Roque? é Miguel também? você conhece eu conheço tudo São Roque é uma cidade que fica a 60 quilômetros de São Paulo e que aonde eu tive uma infância maravilhosa e a minha lembrança de São Roque como cidade era uma lembrança muito muito especial e de repente há uns 3, 4 anos atrás eu resolvi voltar para São Roque quer dizer e buscar o que é que tinha naquela cidade que eu que as minhas lembranças né e escrevi algumas coisas do meu São Roque já mas é uma coisa interessante sabe voltar porque daí vai misturando a cidade com a vida da gente e tudo mais então o meu São Roque é um dos é um dos ramos que eu estou trabalhando o outro é o do relato de uma paisagista rebelde e tem mais um que é realmente na 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 linha realmente da do trabalho profissional e principalmente na na questão dos do convívio tanto com cliente como com 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 colega sabe eu acho muito importante esse esse aspecto pra mim foi muito importante estou pensando sim bem se não temos mais inscrições eu vou encerrar essa sessão aqui agradecendo muito a presença da Rosa né e que pra nós é uma inspiração eu acho que é a tua a tua vida a tua dedicação a profissão desde cedo inclusive participando de diretorias do instituto de arquitetos em tempos que tínhamos personalidades assim que nós também cultuamos até hoje enfim por tudo isso e pelo mais que expôs aqui e pelo que continua fazendo né e pela profissão lembramos né Rosina no dia da assinatura da nossa lei quer dizer a Rosa de zábado de São Paulo pra Brasília pra estar presente pra acompanhar continuar acompanhando e colocando a sua figura forte né a frente dessa luta por tudo nós devemos a você o nosso agradecimento e a nossa expectativa de continuarmos juntos e sempre à disposição né de suas sugestões e convocações e enfim tá aqui como eu disse antes o conselho que você ajudou a fundar muito obrigado a gente aza 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 Tchau, tchau.